A Organização do Norte do Vale foi uma das organizações mais poderosas e perigosas da história colombiana. Era composto por vários indivíduos que se destacaram como os mais temidos no submundo da Colômbia. Até que, devido a barreiras, disputas e conflitos internos permeados por paranoias e traições, acabou fragmentando a organização até a sua extinção. A Organização do Vale do Norte teve origem quando os líderes da organização de Cali buscaram negociar sua rendição e a desativação do contrabando de entorpecentes na Colômbia. A ideia era que cumprissem uma pena leve e, ao serem libertados, desfrutariam do dinheiro gerado por esse próspero negócio obscuro. No entanto, isso beneficiaria os altos escalões, enquanto os capos em aceição ou com dívidas substanciais saíram prejudicados. Portanto, diferentes chefes dessa organização decidiram formar sua própria organização, principalmente atuando na região do Norte del Vale, no Vale do Calca, o que gerou o nome ao grupo. Muitos dos primeiros membros eram ex-agentes da polícia, o que eles permitiu estabelecer laços estreitos com vários indivíduos das autoridades públicas, facilitando a expansão do negócio por diferentes municípios do departamento. As operações da organização estabeleceram rotas de contrabando altamente bem-sucedidas, que se acredita serem utilizadas até os dias de hoje. Eles usavam embarcações de alta velocidade e pesca para transportar o ouro branco da costa do Pacífico colombiano até o México, onde eram repassadas para as organizações mexicanas e, em seguida, levadas para terras estadunidenses. Em 2005, a DEA calculou que, desde 1990, a Organização Norte do Vale exportou cerca de 500 toneladas de pó, com um valor estimado superior a 10 bilhões de dólares. Saudações, guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! No episódio de hoje, eu trago a segunda parte da história da Organização do Vale do Norte, eles que assumiram o controle do contrabando na Colômbia após a queda de Medellín e Cali, e, posteriormente, a organização foi se fragmentando devido a disputas internas que fizeram os próprios membros se tornarem grandes inimigos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino, e também considera se tornar membro, que a partir de R$4,99 você já ajuda muita gente aqui no canal, e também considera deixar um valeuzinho, que a partir de R$2 você contribui com o nosso canal também. Eu conto muito com o apoio de vocês, e é isso aí, família! Bora pro vídeo! Juan Carlos Ramirez Abadia, mais conhecido como Chupeta. Nascido em Palmyra, no Vale do Calca, em 19 de fevereiro de 1963, cresceu em uma família bastarda da região. Desde cedo, ele demonstrava grande ambição, sempre falando sobre seu desejo de se tornar um multimilionário. Para alcançar esse objetivo, ele decidiu se envolver no submundo. Trabalhou nos laboratórios de Orlandenal para subir na hierarquia, eventualmente estabelecendo suas próprias operações. Sua habilidade e inteligência o levaram a realizar muitos negócios bem-sucedidos, o que o posicionou como um poderoso líder milionário. Conhecido como Chupeta na organização, ganhou fama por sua extrema animalidade. Era conhecido por atirar primeiro e fazer perguntas depois, sendo acusado até mesmo de eliminar membros da própria organização e concorrentes contrabandistas que utilizavam os portos do Pacífico. Transportava entorpecentes em grandes containers e também utilizava aviões para levá-los aos Estados Unidos, inundando o mercado de Los Angeles. Por isso, as agências de combate ao contrabando o consideravam um dos capos mais proeminentes da Colômbia. Chupeta finalmente decidiu encerrar o negócio com as autoridades e se entregou à justiça em 1996, admitindo o envolvimento no contrabando de entorpecentes. Foi condenado a 24 anos de prisão, mas, devido a reduções de pena, cumpriu apenas 4 anos, sendo libertado em 2000. Juan Carlos, como mencionado, era extremamente voraz. Chegou ao ponto de eliminar até mesmo pessoas próximas a ele. Pouco tempo após sua libertação, se viu envolvido em um conflito com seu melhor amigo, Juan Carlos Ortiz, mais conhecido como Cuchila, que tinha ligações com o clã Herrera, do famoso membro de Cali, Pate Herrera, que até então travava uma disputa ferrenha com Wilber Varela. Ainda ressentido por Ortiz, Chupeta foi pressionado a eliminar Cuchila. Com grande pesar, cumpriu o pedido da organização e acabou com ele. Além disso, é responsabilizado pela queda de aproximadamente 300 pessoas, incluindo membros da família de Victor Patino Fumick, a quem ele eliminou por vingança por declarações feitas por ele nos tribunais estadunidenses, causando grandes problemas para Chupeta na Colômbia. Entre os familiares de Victor Patino que ele acabou, estava Luiz Ocampo, conhecido como Tocaio, meio irmão de Fumick e melhor amigo de Wilber Varela. Quando Tocaio foi eliminado, Varela não perdoou Chupeta e se tornou seu oponente feroz. A questão é que Chupeta não tinha o mesmo poder que Varela e optou por fugir para o Brasil. Para despistar as autoridades e os inimigos que o buscavam incansavelmente, ele tomou uma decisão drástica. Submeteu-se a cerca de 10 cirurgias plásticas que alteraram drasticamente seu rosto, tornando-o irreconhecível. Chupeta foi capturado pela união de várias agências internacionais que visavam desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro. Isso aconteceu em novembro de 2007 e, um ano depois, em 2008, Chupeta foi extraditado para terras estadunidenses. Inicialmente, ele enfrentou a possibilidade de pena de morte, mas acabou sendo sentenciado a 30 anos de prisão. Atualmente, aos 59 anos, ele cumpre uma prisão domiciliar após ter feito os acordos de delação premiada no caso do famoso infame Joaquim Bigodinho Chapo. Victor Patino Fumic, mais conhecido como A Fera. Nascido em Cali, em 31 de janeiro de 1959, ele teve uma breve carreira como policial antes de se envolver no submundo, trabalhando como pistoleiro para os irmãos Rodrigues Eureuela nos anos 80. Mais tarde, começou a trabalhar de perto com Orlando Enal e Ivan Ordinola, gerenciando os portos de Buenaventura e arredores, estabelecendo diversas rotas para o transporte da mercadoria produzida em seus próprios laboratórios. Ele se entregou às autoridades em julho de 1995 e recebeu uma sentença em fevereiro de 1996 que foi de 12 anos, sendo condenado por enriquecimento ilícito e contrabando de entorpecentes. No entanto, cumpriu apenas 7 anos de prisão devido a reduções de pena, sendo libertado em 2002. Alguns meses após sua liberação, quando ainda estava em liberdade condicional, ele entrou em contato com os agentes da DEA, aos quais propôs uma reunião para fornecer informações em troca de benefícios judiciais com as autoridades estadunidenses. Ele sabia que, cedo ou tarde, seria recapturado devido ao seu envolvimento no contrabando. A DEA, claro, concordou com a reunião. Porém, o que ele não sabia era que a DEA estava armando uma armadilha para ele e estava gravando a reunião sem o seu consentimento para usar tudo contra ele. Além disso, fora do hotel, membros do Ministério Público colombiano e o Bloco de Busca o esperavam para capturá-lo assim que saísse da reunião. Ao ser capturado novamente, desta vez as autoridades estadunidenses se apressaram e emitiram o mandato de extradição, que foi efetivado ainda em 2002. Estando nos Estados Unidos, ele colaborou com as agências locais, revelando informações que não havia mencionado na primeira reunião com a DEA na Colômbia. Suas declarações tiveram um grande impacto nos líderes que ainda se dedicavam ao contrabando no país, incluindo Chupeta. Como mencionei anteriormente, Chupeta decidiu se vingar por isso, eliminando vários familiares dele na máfia. No entanto, devido a todas as informações fornecidas nos Estados Unidos, ele foi considerado um dos maiores informantes contra a máfia colombiana, quase no mesmo nível de Guilhermo Palomari, o delator da organização Decai. Graças a isso, ele cumpriu apenas seis anos de prisão e também foi autorizado a fazer parte do programa de proteção a testemunhas. Junto com vários familiares que permaneceram na Colômbia para preservar suas vidas, alguns especularam que ele voltou ao país para se envolver em atividades criminosas novamente. No entanto, em 2010, por meio de uma carta assinada por ele, Patino afirmou que não retornou às suas antigas atividades e que atualmente está nos Estados Unidos como refugiado, Socampo Fumic, mais conhecido como Tocaio. Nascido no ano de 1969 em Tolima, mas criado em Buenaventura, norte do vale, desde muito jovem decidiu seguir os passos do submundo de seu irmão Victor, trabalhando na organização norte do vale, desempenhando qualquer papel necessário para a organização. Tocaio não era um chefe tão conhecido e, graças à série É o Cartel de Los Sapos, acredita-se que tenha sido o braço direito de Jabón, embora na vida real não fosse exatamente assim. Eles eram parceiros e muito bons amigos. Não se pode negar que ele não obteve tanto poder e autoridade, mas Luiz não era submisso. Era um parceiro em todas as situações, tanto nas boas quanto nas más. Apesar de não ter recebido tanto reconhecimento, como mencionado antes, ele é lembrado na máfia daquela época porque se tornou um informante, traindo a organização quando seu irmão foi levado para os Estados Unidos e começou a trabalhar para os estadunidenses. Interceptaram ligações que comprovavam que Ocampo estava ajudando seu irmão mais velho, com informações de primeira mão que ele obtinha nos círculos da organização. Ele fornecia detalhes sobre rotas, mercadorias prestes a serem enviadas e esconderijos de alguns capos. Como era de se esperar, os capos do norte do vale não deixaram isso passar e decidiram acabar com ele. Jabon era um grande amigo dele e por isso optou por não se envolver em tal execução. Chupeta foi quem assumiu a situação. Este último o convidou para sua fazenda para uma reunião casual, como costumavam fazer, e embora Tokayo inicialmente relutasse em ir, acabou concordando. Em fevereiro de 2004, quando Luiz estava na fazenda de Chupeta, ele foi recebido por uma chuva de balas que, no final das contas, não acabaram com ele, mas sim acabaram com seus guarda-costas. Vendo que ele sobreviveu, o levaram à força e começaram a interrogá-lo. Lá, após várias horas, arrancaram dele todas as informações que ele havia dito aos estadunidenses, além de obrigá-lo a transferir todas as suas propriedades para Chupeta. Quando terminaram com ele, jogaram seus restos dentro de sacos de lixo no rio Calca, junto com seus guarda-costas. Juan Carlos Ortiz, mais conhecido como Cuxila, conhecido dentro da Organização do Norte do Vale como alguém extremamente voraz, ele trabalhou junto com Ivan Ordinola no controle de vários campos de papoula em Tolima, e era encarregado de enviar vários carregamentos mensais de pó para os Estados Unidos. Em pouco tempo, ele conseguiu um grande império financeiro dentro da organização, e desenvolvendo uma grande amizade com Chupeta, com quem sempre ouviam juntos. Cuxila se entregou às autoridades em março de 1996, depois de chegar a um acordo para cumprir uma pena curta em troca de uma cooperação e revelações. A justiça colombiana o condenou a cumprir 11 anos de prisão, acusando-o de contrabando de entorpecentes, além de envolvê-lo em várias execuções de camponeses ocorridos no Intrugilo, no Vale do Calca. Embora não houvesse provas concretas sobre isso, ele acabou por não receber uma pena mais severa, e obteve uma considerável redução de pena, cumprindo apenas 48 meses de prisão. Cuxila se viu envolvido em um sério problema, já que era amigo do clã Herreira, a família de Pátio Herreira, que na época estavam em uma disputa intensa com Wilbur Varela e seu grupo. Eles buscavam vingança pela queda de Olandenal, conhecido como o Homem de Macacão. Devido a sua proximidade com esse clã, acredita-se que Cuxila, que era conhecido de Jabon, também tenha sido considerado um inimigo. Mesmo após muita insistência de Chupeta, ele não conseguiu reverter a ordem que foi dada, a de dar debaixo em Cuxila. Isso aconteceu em outubro de 2001, durante uma das muitas visitas que Cuxila fazia a seu amigo Chupeta. Quando Cuxila deixou a fazenda, Chupeta ordenou que seu chefe de segurança o seguisse pela estrada e acabasse com ele. Assim foi feito. Quando alcançaram o carro de Cuxila, ele foi executado dentro do veículo, e os corpos dele e de seus figuranças foram lançados no rio para não deixar evidências. Esse líder da organização caiu pelo seu melhor amigo, e simplesmente por estar do lado errado deu uma disputa implacável. Danilo Gonzales Nascido em Buga, no norte do vale, em 1954, Danilo teve uma carreira brilhante. Destacava-se como o melhor de sua classe, o que o levou a ser selecionado para treinamentos especiais por diferentes agências estadunidenses, ganhando o renome dentro da polícia. Durante a perseguição do patrão de Medellín após sua fuga de la Catedral, ele foi escolhido como um dos comandantes do bloco de busca, ocupando a posição central. Durante a caçada a Pablo, ele se aliou ao grupo Los Pepes, tornando-se um dos principais informantes e a principal conexão entre a polícia e os mafiosos. Tinha reuniões constantes com os líderes da organização de Cali, com Dom Berna e também com os irmãos Castano. Após esse período, ele desenvolveu uma amizade sólida com todos eles, até que, no final, essa aliança culminou na queda de Pablo em dezembro de 1993. Após esse evento, quando estava à frente da instituição, o general Rosso José Serrano ordenou a retirada dos policiais que trabalharam com os Pepes, incluindo o coronel Danilo. Além disso, foi dito que ele também estava ajudando a lavar dinheiro para alguns capos. Apesar de todos os serviços prestados à instituição, Danilo não teve outra opção, senão a renunciar. Sabendo que havia adquirido muitos inimigos durante a perseguição a Pablo, ele decidiu se unir aos amigos que havia feito graças a essas alianças obscuras, e conseguiu um emprego na organização do Norte do Vale, primeiro como chefe de segurança de Rasguno, e posteriormente de Wilber Varela. Graças aos contatos que tinha na polícia, Danilo Gonzalez foi de grande ajuda para a organização do Vale do Norte, fornecendo informações em primeira mão sobre o que acontecia dentro da instituição, e recrutando policiais corruptos para o serviço da máfia. Além disso, ele também começou a enviar ocasionalmente carregamentos de pó, aumentando consideravelmente seus ganhos. Em 2003, ele percebeu que as autoridades não estavam mais de olho nele, e, buscando sair ileso desse mundo, decidiu se tornar um informante para a DEA. Para isso, contatou vários agentes, para fornecer todas as informações necessárias, desde que não houvesse graves repercussões pelo que havia feito. O que ele não sabia, era que os capos do Norte do Vale descobriram isso, e decidiram acabar com ele. Isso aconteceu em 24 de março de 2004, quando Danilo foi dado de baixa por um homem que o avejou com 14 tiros a queima-roupa, ao entrar em um de seus escritórios. Por fim, apesar de vários guarda-costas e uma vasta experiência como oficial, Danilo não conseguiu prever o ataque e faleceu aos 50 anos, sendo lembrado como um dos policiais mais corruptos da história da instituição colombiana. Bom, galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que vocês acham da Organização Norte do Vale? Vocês acham que ela foi mais poderosa que Kali? Mais poderosa que Medellín? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E você que ficou comigo até agora e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino, para não perder nenhum conteúdo nosso daqui do canal, e também deixa seu like, e considera se tornar um de nossos membros daqui do canal, porque é um valorzinho simbólico de R$4,99, que nos ajuda muito e faz com que o meu trampo continue ativo aqui no YouTube para vocês. Eu conto muito com o apoio de vocês, quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora, e é isso aí, família! Até a próxima! Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! E para os apoiadores do canal,